A Pedra Fundamental, Imaginação Palestra de Néviu Godard realizada em 1º de dezembro de 1959 Acreditamos que o homem pode criar tudo o que desejar. Acreditamos que o universo é uma resposta infinita. E quem o causa é o indivíduo que o percebe. Nada é independente de sua percepção. Estamos tão entrelaçados que fazemos parte da máquina, mas, ao despertarmos, nos desligamos dessa máquina e fazemos da vida o que queremos que ela seja. Porque o homem é todo imaginação, e Deus é o homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, que é o próprio Deus. Você pode imaginar e eu posso imaginar, e se pudermos ser fiéis ao estado imaginado, ele deve aparecer em nosso mundo. Isso não é novo. Isso foi dado séculos atrás, pois está na Bíblia, mas as pessoas não sabem como ler a Bíblia, então se reuniram e a organizaram em um ismo. Não é um ismo, mas é o grande plano para libertar o homem. A Bíblia mostra esse plano em detalhes. Abordaremos algumas passagens, e lhe mostraremos o que aqueles que a escreveram pretendiam que víssemos. Isaías 28, versículo 16, Assim diz o Senhor Deus, Eis que estou colocando em Sião, como alicerce, uma pedra, uma pedra testada, uma pedra preciosa de esquina, de fundamento seguro, aquele que crê não se apressará. Agora, o livro dos Salmos nos diz que o mundo rejeitou a pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Não se pode colocar nenhuma outra pedra. Sobre esta pedra vocês poderão edificar ouro, prata, feno ou palha, e o dia o revelará. Eu lhe digo que essa pedra é a sua imaginação, e ela é chamada na Bíblia de Cristo Jesus, ou Deus, ou o Senhor. É a sua imaginação, que é uma só com a imaginação divina que criou, sustenta, muda e até destrói partes da criação. Essa é a pedra que é testada, e é um alicerce seguro, e aquele que acredita nela não se apressará. Se eu puder apenas imaginar e saber que a imaginação cria a realidade, não serei impaciente nem levarei uma vida superficial. Quando um homem não vive em sua imaginação, ele se tornará impaciente com o resultado do que deseja, e por fim, se tornará violento em seu esforço para conseguir as coisas. Aqui está alguém que faz a pergunta, quem dizem os homens que é o filho do homem? Alguns disseram isso e outros aquilo, mas ele perguntou novamente, mas vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 16, versículo 13. E Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe respondeu, Bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Porque não foi a carne e o sangue que lhe revelaram isso, mas meu Pai, que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As igrejas lhe dizem que se trata de um homem chamado Pedro. Não se trata de um indivíduo. A coisa toda acontece na sua mente, o indivíduo. Você imagina um determinado estado, e ele se chama Pedro. Se fosse um homem chamado Pedro, você não encontraria o que encontra seis versículos depois. Pois lá ele se volta para o mesmo personagem, Pedro, e diz a ele, Afaste-se de mim, Satanás, você é um obstáculo para mim, pois não está do lado de Deus, mas do lado dos homens. Isso é o que todo homem no mundo faz. Ele recebe uma revelação e percebe que a pedra fundamental é a imaginação. Ele vê um amigo que precisa de ajuda, e imagina que tem o que deseja. Se ele acredita nisso, não está com pressa. Ele está imaginando o que quer e não é violento, não está preocupado, e não dá sugestões ao amigo sobre o que fazer fisicamente para realizar seu desejo. Se a pedra fundamental for verdadeira, há apenas um poder para sustentá-la. Se ele souber disso, não se deixará influenciar, permanecerá fiel à sua suposição. Mas a história bíblica nos conta que aquele que havia sido elogiado, Pedro, se desviou e se tornou violento, e então Jesus lhe disse, Afaste-se de mim, Satanás. Você se volta para os caminhos dos homens para fazer as coisas acontecerem como você quer. Você puxa todos os fios, e portanto, se afasta do único fundamento do mundo, que é Cristo Jesus, que é a imaginação humana. Se você acreditar nisso, não rejeitará a pedra. Pedra, é par, em hebraico, e significa criar, construir ou gerar filhos. Aqui está uma pedra em Sião, que significa um pináculo alto ou um lugar estéreo. Esse é o homem, antes de a pedra ser afundada nele. Ele é o deserto, o ermo. A única pedra fundamental está afundada no homem como sua imaginação, pois não há outro fundamento do Deus vivo, e ele se afundou em mim. Portanto, eu sou o filho do Deus vivo, pois há apenas um, e eu sou ele. Se eu acreditar nisso, não ficarei impaciente. Aquele que crê nisso não se apressará. Esse é o caminho do Senhor. Peço que você o teste. Traga aos olhos de sua mente o que você deseja ver neste mundo. Pode ser um negócio, ou a boa sorte de um amigo. Pode ser qualquer coisa, pois sobre esse alicerce você pode colocar restolho, madeira ou feno. Você está construindo com feno quando diz de alguém, eu sei, ele não era bom. Eles viveram nesse estado em relação a outro e então aconteceu, e eles dizem, eu sempre pensei que ele fosse assim. Alguns de nós construímos coisas estranhas para os outros. Estávamos imaginando sobre o único alicerce, mas colocamos restolho nele, em vez de ouro ou prata, e o dia revelou isso, e então não podemos relacionar o que acontece com qualquer coisa que tenhamos feito. O significado hebraico de pedra, é gerar filhos. Todos os eventos de minha vida são meus filhos. Todos podem construir sobre esse único alicerce. Estou colocando uma pedra em Sião. Que pedra? Deus está se enterrando em todas as pessoas do mundo. É uma pedra verdadeira, uma pedra angular preciosa, e aquele que crê não se apressará. Já vi um ato imaginário levar dois anos para surgir, mas quando ele apareceu, que gigante! Já o vi surgir em uma hora. Mas não se apresse, nem pense que há outro alicerce, e como Pedro, se volte para outro alicerce, tornando-se violento com aqueles que levariam Jesus à cruz. Mas Cristo disse, Eu vim para ir para a cruz. Afaste-se de mim, Satanás. Você é um obstáculo para mim. Se eu ainda estiver na máquina, acho que as coisas boas vêm apenas por acidente ou acaso. Deixe a roda girar, pois cada um deve passar por todas as fornalhas até despertar, e ver o universo inteiro como uma resposta infinita. Chegará o dia em que cada pessoa, em um certo grau de despertar, congelará uma atividade dentro de si, e quando ela parar dentro dela, toda aquela sessão estará morta. As leis da natureza são apenas ações livres, repetidas até serem aceitas como lei. No entanto, você verá folhas no ar que não estão caindo, e as pessoas que se movem no espaço deixarão de se mover, mas não cairão, pois quando você interrompeu a ação dentro de si mesmo, tudo parou. E você verá tudo como Sião, o deserto, e a única coisa que o torna vivo é a pedra enterrada nele. Mas o homem se perde nas coisas que criou e dá a elas o poder. Por exemplo, por meio do uso de sua imaginação, ele traz dinheiro para seu mundo, depois se esquece de que foi a atividade de sua mente que fez isso, e vê no próprio dinheiro o poder de obter o que deseja. Mas, ao acordar, ele não se perderá mais em sua própria criação. Digo a todos aqui, há apenas uma pedra. Se esta noite houver alguém muito doente que precise de sua ajuda e você imaginar o melhor para ele, e depois receber a notícia de que ele está pior amanhã, não fique impaciente, mas permaneça fiel à única pedra colocada em Sião. O que mais você pode fazer depois de ter imaginado? Alguém escreve para você sobre um problema. Imagine para ela o que ela deseja e depois não se desvie para fazer nada para que isso se torne realidade. Permaneça fiel, e isso criará as condições necessárias para a realização. Você pode olhar para alguém com profunda preocupação e desejar uma mudança. Você não expressa esse desejo, mas o mantém, e 48 horas depois, é iniciado o que você colocou em ação. E a pessoa se pergunta, será que meu problema pode ser atribuído a fulano de tal? Exatamente o que você estava pensando. Você se preocupou profundamente com o problema deles e depois perguntará, você me influenciou ou eu influenciei você? Quando foi que você teve esse pensamento? E eles dizem, agora mesmo, e então você diz, 48 horas atrás eu tive esse pensamento, mas não o disse em voz alta. Isso não faz diferença. Por uma lei divina, todas as coisas se misturam nos seres uns dos outros. Todos nós influenciamos uns aos outros. Estamos todos interpenetrados, e quanto mais um se preocupa profundamente com o outro, mais ele é penetrado por outro. Eu digo que o universo é uma resposta infinita, mas ele também devolve mais do que você imagina. Ele é pressionado e transborda. Portanto, ser negativo pode ser assustador. O bem retornará mil vezes mais, mas o negativo também. Mas se eu for otimista e não vacilar, trarei isso também pressionado e transbordando. É algo maravilhoso, virá como um jorro. O mundo responde mais do que recebe, e dá ao indivíduo mais do que ele imagina, bom ou ruim. Digo a todos que o maior dos livros é a Bíblia, mas as pessoas a organizaram, e até dizem ter encontrado os restos mortais de Pedro, ou de algum outro personagem bíblico. Pedro não é um homem, mas um Estado. Você se eleva até a coroa de tudo isso, que é Cristo. Os Estados são permanentes, mas eu não sou fixo, sou um ser vivo em movimento. Posso ser elogiado por um Estado, e então, vejo uma manchete matinal, e me movo a partir desse fundamento verdadeiro, e então o poder me repreende como Satanás, pois reagi em vez de agir. Você gostaria de estar no Estado chamado Pedro, aquele abordado em Mateus 16? Como? Deixe-me dizer, estou falando sério, minha imaginação é Deus e não há outra. É um com o poder Supremo, e deixe-me viver nesse Estado, e então estarei sendo abordado. Você é abençoado, Simão Barjona. Isso significa que a profundidade do meu ser está me dando isso. Posso fazer isso? No dia em que você o fizer e se lembrar que o fez, nesse momento você estará contando essa história. Quando Pedro confessou, tu és o Cristo, essa é a pedra sobre a qual tudo se apoia, mas quando ele se afastou disso e reagiu, então foi chamado de Satanás, ou o reator. Deus está gerando filhos por meio da pedra. Ele se enterra em cada homem do mundo, mas é rejeitado. Posso lhe dizer essas coisas aqui, mas se eu as dissesse nos meios de comunicação, seria imediatamente rejeitado. As pessoas não conseguem acreditar que são responsáveis por seus atos imaginários. Elas não querem acreditar nisso. Não posso me livrar dos resultados do que imagino. Saia determinado a provar isso, e depois de provar, mantenha a pedra viva. Não há outra pedra. Mas sobre ela construa qualquer coisa, então construa ouro, não construa feno ou restolho. Quero que todos aqui testem isso. Peguem alguém que esteja realmente angustiado, e se acreditarem no alicerce, sairão daqui esta noite sem nenhuma preocupação com essa pessoa, mesmo que recebam telegramas dizendo que as coisas estão piores. Pode levar uma semana ou um mês, mas aquilo que vocês imaginaram, se permanecerem fiéis à pedra, virá. Já vi um homem olhando para um prédio, que é uma coisa inanimada, e você diria que ele não poderia responder. Como ele pode olhar para o prédio e ver seu nome nele, se ele não tem um centavo? Mas ele fez isso. Eu conheço o homem. De uma forma que ele não poderia ter imaginado, o prédio se tornou o dele. Que ninguém lhe diga que algo não pode responder, mas quando ainda fazemos parte da máquina, não conseguimos ver que somos a causa de tudo em nosso mundo, e esperamos que a sorte nos sorria. Então, quando colocamos algo ruim em movimento, quando a máquina gira, não conseguimos ver o que causou isso, mas quando nos tornamos despertos, podemos controlar a máquina. Ela responde aos atos imaginários do homem desperto, pois o homem desperto está no controle. Uma emoção está reservada para você, quando finalmente puder interromper todas as atividades e tudo congelar. Você saberá o que os chamados sábios dizem, mas ouvirá apenas estas palavras, Graças te dou, Pai, que escondeste estas coisas dos sábios e dos piedosos, e as revelaste aos pequeninos. Pois você saberá que é o Percebedor que está tornando tudo vivo. Pois você descobrirá que nada é independente da mente de quem percebe. Um professor verdadeiramente desperto poderia congelar certas sessões para edificação de seus alunos, se quisesse. Pelos padrões normais, tudo morreria se você suspendesse a atividade, mas não morre, pois não há nada fora de sua percepção. Pegue seu chefe ou um funcionário, e represente-os para si mesmo como você quer que eles sejam, e acredite na realidade da pedra fundamental, e então você não se apressará em realizá-la. Pois a imaginação está criando a realidade, e de uma forma que ninguém sabe, ela será concretizada se você permanecer fiel. Esse homem havia tentado por sete anos conseguir o suficiente para viajar a Saint-Louis para ver a criança. Ele tentava constantemente se ver conseguindo um emprego com mais dinheiro para poder fazer a viagem. Foi lhe dito que, pelo uso correto dessa lei, ele deveria se ver apenas com seu filho e deixar o caminho para Deus. Depois disso, ele conseguiu um emprego que o levou de Los Angeles à Nova Orleans. Mas isso não era perto de Saint-Louis. Ele aceitou o emprego e persistiu em seu sonho, e em três meses, foi transferido para a linha de Saint-Louis, e recebeu uma escala de 24 horas toda semana. A melhor coisa que já me aconteceu foi quando fui demitido da Macy's durante a depressão. Eu poderia ser o capitão dos elevadores se tivesse ficado lá. Meu pai perdeu tudo o que tinha, e isso foi o início do grande sonho que ele realizou. Uma pessoa acreditou nele e ele começou a trabalhar nisso, e quando partiu em outubro do ano passado, havia dado à sua comunidade muito do que ninguém havia dado antes. O dia mais obscuro de sua vida, acabou se tornando o dia mais brilhante de sua vida. Não importa o que você tenha feito, esqueça. Você é Deus, e Deus é imaculado, pois ele é todo imaginação. Agora, você começa a imaginar e a fazer algo de que possa se orgulhar. Torne-o grande. Se for realmente a pedra que está sendo colocada em Sião, não recorra a nenhum argumento do homem. Seja fiel, e tudo o que você colocar na pedra como uma atividade imaginária, entrará em seu mundo. É claro que você pode voltar ao mundo dos homens, como o Pedro. Ele negou a pedra três vezes, mas depois voltou para ela novamente. Você pode fazer isso, mas no final aprenderá, pois no fundo do seu ser as palavras estão sendo ditas, fique atrás de mim, Satanás. Mas eu já vi pessoas esquecerem. Já as vi saírem do nada para grandes alturas e depois dizerem, isso teria acontecido de qualquer maneira. Elas não acreditam que sua atividade imaginária foi o alicerce sobre o qual construíram essa estrutura. Há apenas uma pedra, que é a sua maravilhosa imaginação. Isso funciona melhor se você não tentar ajudá-lo externamente, pois não foi a carne e o sangue que a revelaram a você. Você o recebeu de Cristo. Agora vamos entrar no silêncio. Música Música Legenda Adriana Zanotto